O gerente da Regional Pato Branco do CREA, Paraná, Diogo Colella, disse que serão fiscalizadas cerca de 90 empresas no estado, 12 delas na região sudoeste. Como teste, será utilizada uma nova ferramenta digital. As empresas sem registros do CREA serão fiscalizadas neste mês. A gente sempre fiscaliza as empresas sem registro, é uma rotina nossa, mas neste piloto, com esta nova metodologia, e por isso a gente faz questão dessa publicidade, para que qualquer dúvida, as empresas, os empresários, entrem em contato com o CREA para verificar se não é alguém de má fé, fazendo algum uso. E com certeza os nossos fiscais vão utilizar meios do CREA formais, vão utilizar e-mails formais, vão utilizar o site do CREA para que seja preenchido algumas informações. Então, ali é a regularidade da informação e a certeza de que está acontecendo tudo dentro da formalidade necessária. Os nossos fiscais vão fazer isso de forma online e o principal, sempre a gente começa com trabalho orientativo, é a busca da regularização dessa empresa que, por uma falta de orientação ou por a correria do dia a dia, acaba não se regularizando dentro dos prazos e dentro do que a legislação exige. Em cinco anos, mais de duas mil empresas se regularizaram após ações do Conselho. É uma segurança para a sociedade. A fiscalização é segura. O CREA respeita as questões da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem todo esse cuidado. O fiscalizado pode perguntar, acionar o CREA, fazer um protocolo, um fale conosco ali, para poder tirar essa informação. Mas o nosso agente fiscal vai encaminhar a documentação, um ofício por um e-mail formal do CREA e o preenchimento dessa documentação é via site do CREA. Então, a pessoa recebe o ofício por um e-mail, o empresário ali, e o preenchimento ocorre dentro dos formulários online no site do CREA. Então, é bem seguro, não se fornece nada em resposta ao e-mail, e sim é encaminhado a esse site nosso. No portal de serviços do CREA Paraná estão disponíveis informações sobre o que é necessário para se registrar no conselho e qual a importância em fazer a habilitação. As pessoas podem consultar isso, essa verificação, fazer essa verificação no nosso site, no nosso aplicativo de celular, no nosso 0800. Então, a gente está sempre à disposição, os telefones das nossas inspetorias. A gente tem algumas restrições ainda de atendimento em respeito a todo mundo, a sociedade. A gente tem esse cuidado, por isso, dessa virtualização também. para que as pessoas possam acessar o CREA de qualquer lugar e a qualquer momento.